Um dia só, como se fosse o maior, esta paisagem se pintava em azul. Nas formas vivas, vistas lá do alto, a natureza de Calixto em pão de amor. Um dia assim, todo banhado de sol, Martim Afonso ancorava as caravelas, de paixão por esta serra, céu e mar, beleza e cor. Itanha, em sentido da terra, o som da pedra e do mar, Tem novo canto, um deus de encanto, Anchieta a ensinar. O que nasce da glória, só tem pro destino iluminar, Na raiz do teu povo, razão pra sonhar. Um dia assim, como se fosse o maior, esta paisagem se pintava em azul. Nas formas vivas, vistas lá do alto, a natureza de Calixto em pão de amor. Um dia assim, todo banhado de sol, Martim Afonso ancorava as caravelas, de paixão por esta serra, céu e mar, beleza e cor. E tanha, em ilha do tempo, a voz do rio de abraço ao mar, Lição da vida mais querida, não param de chegar. Os teus filhos do leste, do norte, do nordeste, de todo lugar, O caminho da história, no berço do mar. O caminho da história, no berço do mar. O caminho da história, no berço do mar.